Já ouviu falar em arresto? Arresto? Não, não lembro não, não sei o que significa não. Não. O que é? Não consigo imaginar agora. Lembra arrasto? Arrecho? Fugiu da memória agora. O que? Toguinha, o que significa arresto? Então, fique ligado que ele, o professor Toguinha, nosso especialista em traduzir o juridiquês, começa o ano esclarecendo essa dúvida. Arresto é a apreensão judicial dos bens de um devedor. Quer um exemplo? José emprestou dinheiro para João, que deveria pagar na data estipulada. O prazo venceu e João até agora nada, nem dá satisfação. Pior é que recentemente ele vendeu um carro, gastou dinheiro e nada de acertar as contas com José. Nesse caso, José pode pedir o arresto dos bens de João. Basta provar para o juiz que fez o empréstimo e que teme que o devedor venda tudo o que tem e não pague a dívida.